Estou mesmo contente com a notícia. Ah, sim? Mas desde quando é que tu te interessas por estradas? Oh, minha querida, há estradas e estradas. E este torço é essencial para a vida lisboeta. Trouxe, Nelo. Trouxe o quê, filha? Trouxe, pedaço de estrada é trouço. Torço é a primeira pessoa singular do presente indicativo do verbo. Torcer, ok? Torcer. Ah, bem. Que rei da língua que nos havia tido tocado de paz. Puxa, em espanhol é tudo tão mais fácil. Porquê não te calhas? Olha, surpreendeste-me agora, vês? Não te sabia tão atento à Cimeira Ibero-Americana, nem muito menos à realiza espanhola. Eu não estou a citar, professora doutora. Estou a usar. Porquê não te calhas, Idália? Porquê me estás sempre criticando e ponendo em cusa? Porquê não me brundas com o teu silúcio? Porquê estás sempre carfunchando nas coisas que eu acho e nas coisas que eu não acho? Carioças, cariocas. Ninguém está a pôr em causa coisa nenhuma. Só achei piada ao teu interesse súbito pelas estradas de Portugal. Tenho direito de vir na arma ou não? Não são as estradas todas, minha menina. É sobretudo este torço. Trouxo, Nelo! Que esteve 13 anos para ser construído e que vai da pontinha à buraca. E aí, o que é que tem? É simbólico. E trouxe para que fique pronto muito em breve. Trouxo. Torço. São 4 quilómetros carregados de simbologia. Pronto, agora deu-te para a metafísica, foi? Meta o quê? Meta onde? Metafísica. Adiante. O que é que você quer? Meta o quê? Quer dizer o que é que você quer dizer com isso? O meu metafísica é parte da filosofia que estuda a essência das coisas do conhecimento. Em geral, a abstração, a transcendência. Compreendes? Eu sabia! Estava a disfarçar-lhe. Disfarçar? A pontinha, estar ligada à buraca, é muito bom para Lisboa. Porque as pontinhas foram feitas para estarem ligadas às buracas. Ah, sim. Se Deus inspirou o homem para que eles desse esse nome, é porque aquele torço... Trouxe. Trouxe! Trouxe, Nelo! Calce. Estava mais do que para o destinado. Eu gostava de saber, é se a gente vivesse naquela zona, quantas vezes é que tu me irias visitar à buraca? De dois em dois meses, na melhor das hipóteses. Ah, já cá faltava. Não pense que eu não sei onde você está a tentar chegar com a sua ironia. Você sabe que eu sou uma pessoa que não mete na física. O amor que eu tenho por si, que eu gosto de ter, é o amor do género que Maria Magdalena teve e pelo Jesus Cristo, mas ao contrário, quer dizer, fazes conta. Olha, finalmente uma imagem acertada. Porque é bem pesada esta cruz que eu carrego, fica a saber. Olha, eu trouço... Trouxe. Para que quando eu morra, você não chora lágrimas de sangue com saudades da companhia e do calor humano, que eu lhe tenho prepucionado. Prepucionado? Sim, prepucionado, sim. Vem de prepúcio. Olha, prepúcios. Prepúcios de gajas atrás de mim. E vai-me sair esta circuncidada. Sem freio. Sim. Ah, melhor, o que eu adoro. O dia das mentiras. Lembra-se daquela vez que eu fui ter com você e lhe disse, idália, temos de ter uma conversa muito séria. Eu já não amo você. Eu quero divórcio. Olha, você ficou tão branca. Lembras-te? Lembro-me, foi num dia 14 de Fevereiro, dia dos namorados, quando o Sima anunciou que ia passar o dia dos namorados com uns amigos. Não foi dia 1 de Abril. Isso foi uma desculpa que tu arranjaste. Calou, sua bobona. Silenciou. Respeito. Não disparar. Tá, tá? Ah, a menina tem que aprender a ser mais artística, mais leve. Ouviu? As datas é como aos pinos. Como aos pinos? Sim, aquelas coisas de plástico. Assim. Parece as apeis de bruxas, dos filmes do Walt Disney. Que há as riscas vermelhas e brancas que os trabalhadores põem à beira das obras, para a gente não os atropelarem. Atropelar? Atropelar. Ele vem de tropel. Atropelar. Tem ouvido de tropel, deve. O que é que tu queres dizer com isso? As datas são como aos pinos. Porque não são fixas. Está a compreender? As datas não são coisas... Os pinos, se faz conta. Você pega num pino, estão aqui, não estão? Pronto, agora vais para ali. E as datas é a mesma coisa, está a perceber? É como o Natali. O Natali é movível ali. Lá diz o povo, o Natali é quando o homem quiser. E o dia das mentiras é a mesma coisa, a mulher. A gente mente quando lhe apetece. As datas são quando o teu amigo Zé Carlos quiser. Ah, já cá faltava. Como na última Páscoa, que foram para a neve. Pois sim. Ou o Carnaval, que foram juntos, toma, as dois galifões e eu, para passar o Carnaval no Rio de Janeiro. Não são galifões. Ai, não são galifões, são o quê? O Nogueira e o Abrantes são bancários. São pessoas sérias, de um banque sério, católico, que até está para fundir e tudo. É uma coisa muito católica, tu vestida de Lena Coelho, a desfilar na Marquês de Sapo, cá e a caminho do Sambódromo. Está aí uma coisa muito católica. Isso é mentira. Ai, é mentira. O Nogueira, o Nogueira que estava ali na Coelho e eu estava de Laura Diogo, tudo em vases, como é uma porca loura linda, tudo na cara natural ali. E o Abrantes, sei como está mais gordo, fazia de fato uma peidinha. Peidinha, não. Peidinha. Peidinha, faz-te sempre a boca para as obedeções. Olha, peidinhas, peidinhas de gajas atrás de mim, vai-me sair esta taba de engomar e sem ferro. Se o filme que eu gostei de ver este ano, mulher, foi o Trezentas. Trezentos, Nelo, trezentos. Ah, trezentos. Quem é que eles querem enganar? Trezentas, mulher, com aqueles saiotes e aquelas lampijolas. Você é que não percebe nada de história. Que é gaja, agora eu que sou uma pessoa que se interessa muito, muito para a história. Tenho esta vista cansada de ler e sei tanta coisa. Fui, eu que disse, está dito. Aquela gente. Então na Roma Antiga, ai filha, marchava tudo, não se respeitava ninguém. Não, para começar o filme chama-se Trezentos e não se passava na Roma Antiga, passava-se na Grécia. Ah, filha, tudo igual ali. Roma, Grécia, Alcrescente. Ah, filha, onde há antigas, há malucas. Não tinham cá estas normas que há hoje, que é homens só com mulheres e mulheres com os seus homens. E bem, gostavas de ter vivido naquela época, era? Eu? Deus me livre. Nem pensarem. Eu? Está sujeita... Ah, filha. A única coisa que me interessava era conhecer o ator brasileiro que entra no filme, que pronto, que se percebe que é bom rapaz, o Rodrigo Sertório. Sertório, Nel. Sertório. Deve ser boa pessoa. Diz que ele gosta de mulheres mais velhas, ali no outro dia. Que andou a comer-lhe a Marília Gabriela. Não, esse foi o Reinaldo já na Quimi, este é outro. Esse Reinaldo não é aquele futebolista que tem os dentes separados à frente e que tem um irmão que gosta da fruta? Não, esse é o Ronaldo, mas como é que tu sabes que ele tem um irmão que gosta da fruta? Ah, minha, porque vejo todos os verões em Ibiza, na Praia do Xiringa, lá de um lado para o outro, a Banal Fogareiro. Ah, então é isso que tu vais fazer para a Ibiza? Para a Praia do Xiringa aí? Não, não, não é isso. Se eu vou para essa praia, é contra a minha vontade. É porque tenho de ir, por razões médicas. Foi o Dr. Helder que me disse. Meu bem, você tem falta de iodo. E tem de ir para as praias com muita rocha. Uma pessoa chega a Ibiza e pergunta, desculpe, de onde é cá a rocha? Ah, acolhi, acolhi. Pronto, e depois calhou-se a Renessa, percebe? E depois tem de estar ali, ali a apanhar aquele iodo todo por causa dos androides. Adenóides? Pronto. Diz-se Adenóides, que é por acaso uma palavra que vem exatamente da mesma terra do filme, presentes, da Grécia. Pronto. Aden, que quer dizer glândula, mais a idos que em grego é forma. O funel é um tecido muito semelhante, vá, glândula linfática. Lá está. Consegues perceber? Vê como você finalmente, lá está. E você não imagina o que eu sofro de dores e de crises. Olhe para isto. Olhe como eu tenho, olhe como eu tenho, veja lá. Nelo, Nelo, os adenóides estão situados atrás do nariz, acima e atrás do palato mole. Não tem nada a ver com o que é isso. Você não, você é formidável, quer dizer, não respeita a dor alheia. Os meus descaíram, mulher, com o sofrimento, com a inflamação. Não, você não pode sobrepor a sua cultura de enfermeira ao sofrimento da pessoa, está a compreender isso? Ah, bom. Eu também sei muita coisa e não estou a esmagar você. Sei muita coisa, não sei de enfermeria. Ai, sabes muita coisa? Pois sei. Como, por exemplo. Olhe de coisas tecnológicas sobre este filme. Faz-me perguntas sobre o filme de 300 sobre coisas tecnológicas, avança ou não te explico coisas. Então vá, vá, devida. Olha, o cenário, o cenário que você vê é virtual e tudo que você vê é criado de computador, não existe. Olha, pena tenho eu que não haja computadores que, no fundo, refaçam os escombros em que se transformaram os nossos cenários emocionais, que são virtuais. É, filha, percebo nada do que é que estás a dizer. Este nosso amor, que eu pensava ser um amor digno de um Conan, é afinal pior que o gladiador. Olha, é um épico que não tem um cenário que não seja virtual. Um, um. É, mas está a parvera. Estás a mostrar tudo, mulher. O que é que o Conan tem a ver com isto? O Conan, o Conan! Eu estou a falar de homens, homens a sério e não conheço sequer saber nenhum Conan como o Arnold Schwarzenegger. O Arnold Schwarzenegger tem o Conan, mulher. Mulheres, quando é que ele tem o Conan? Ah, filha, tu queres ver que a Maria Schwarzenegger solperou e não disse nada a ninguém? Estou. Oh, Zé Carlos, sabias que a Maria Arnolda foi à operada? Parabéns. Isto realmente o homem ter se admitido por mandar uma boca ao Primeiro-Ministro? Mas para onde é que nós vamos, Portugal? Para onde? Acho muito bem. O que é isto? As pessoas têm de se habituar a respeitar quem manda. Ah, não, tens juízo, pelo amor de Deus. A revolução dos escravos passou-te ao lado, foi? Ah, filha, olha para já, acho que cravo uma flor pirusíssima. O que é que se pode esperar de uma flor que tem o nome de farúnculo? Não pode dar bom resultado. Farúnculo? Sim, aquelas brabulhas que nascem nos calcanhões dos dedos. Ai, Nelo. Então e conta-te qual seria a flor ideal para a revolução? Explica-me, papoelas, não? Papoelas não é uma flor estúpida, é as pintas que temos na língua. Isto é para pilas. Ai, filha, isto é para pilas, está bem, está, estás-me de saída da casca, estás-me de fálica, estás-me de orale. A flor ideal para uma revolução era orquídeas, porque é uma flor que, para já é uma flor que dura, depois é uma flor que sabe estar, orquídeas está, abre assim para a frente e a gente olha para ela e ainda tem uma linguinha lá dentro amarela. O que é dizer-me de pedido? A revolução das orá... Olha, gente, quem diz as orquídeas diz outra fortissa. Olha, as direito Ibérias. Olha, as direito Ibérias. Coisa tão linda. Estou para as canções da entrevista ao local das direito Ibérias. Olha, está junto. Olha, ligava bem consigo. Gire Ibéria. Não consegues ser mais atávico que o nosso primeiro-ministro. Ordeira Arona, chama-se à nomes. Vou fazer parte de si, às autoridades. Não me pode estar só a ofender quem quer, só para baixo dos nossos primeiros ministros. Não pensa que eu não li aquilo que você escreveu no seu glúrpi? Glúrpi? No seu belargue. Belargue? No... ou melhor no berloque, aquela... Berloque, Nel! Escreva-te mal de primeiro-ministro, porque sei um homem que me desiludiu. Ai, não estou no meu direito! Pois a mim não me desiludiu. É um tipo que sabe pisar, que sabe estar com aquele cabelo-sal-pimenta que nos surpreende com expressões como... Porreiro, pá! Valente! Eu aposto que é daqueles homens que dá umas nalgadas e ainda grita Está todo no cu da fatinha! Olha, eu vou fazer um chá, vê-se-me acalma, que ainda acaba a desabafar no meu... Berlã, como tu dizes! A dizer o que sinto realmente por ti! Espera pela pancada! Estou! É do Palácio de Belém! Pode-me ligar lá à Polícia de Serviço, por favor? É uma questão de segurança nacional! Queria dar parte de uma senhora que acabou de ofender o Sr. Primeiro-Ministro! Chamou-lhe Otávio! Atávico, Nelo! Olha, pior ainda! Mais me ajudas! Atávico! Sim! Olha, tragam-lhe aqueles dardos tranquilizantes! Que se usam nos elefantes, em África! Que aquilo é a minha para borrar e para estrapecharem! Nelo, escusas de gritar! Que eu não estou a ligar nada! Ao que tu dizes, ouviste? Olha! Sim, o meu nome? Nelo? O quê? Ricardo? O que é que estás a fazer, Mulheri? Ah, vimos agora desta em Polícia? Ah, que... Ah, filha! Temos de ir tomar uns bailos ao Barro Alto! Opa! Que giro! Ai, filha! Isto causa-me cá uma impressão! Tem noites que eu nem durmo! A pensar na Pequenita Med! Essa mania irritante que tu tens! De comer os finais às palavras inglesas, Nelo! Queres uma mina? Não, obrigada! Sabes o que é que eu tenho de soldados vendo a televisão? A Aide! Olha, se tu pensas que me vais conseguir irritar, não vais! Eu também gosto do CSI Miami! Olha, eu sei que eram bons para resolver o caso da Maddie! Ouve lá! Vamos fazer só um exercício. Responde-me é esta. Tu eras capaz de me matare e, vinte-cinque dias depois, me transportares no porta-bagagens de uma Renault Sénique? Hum... Não! Ah! Não, amor. Até porque não me cabias. Agora, se me dessem uma Iveco, com certeza que mataria! Depois estavas tramada porque descobri o meu APN. A ver... Como é que será o meu APN? Cor-de-rosa, suponho. E com umas risquinhas encarnadas em sangue de boi. Ao contrário do seu. Deve ser preto. Com umas manchinhas brancas. Tipo... Pelo de vaca. Ai, tu divertes-me tanto. És tão infantil, meu Deus. Olha, filha, à tua sorte não tens nenhum seguro. É seres uma teza. Talvez eu não te fazia como a outra. Se não contratava um Trolha para te dar umas marretadas na cabeça. Ah! Que bom! Que bom! Ao menos alguém me dava umas marretadas. Então, se o Trolha fosse ir, era eu que o contratava. Coitada. Quem a ouve, parece que eu não cumpro com as minhas obrigações. De marido. Ponho em mesa. Faço o pequeno almoço. Cozo, se for preciso. Vou a um senzido. Subo a um bordado. Pois, mas o que eu mais preciso tu não fazes, não é? Ah, filha, não me peças para passar a roupa a ferro, porque eu odeio passar a roupa a ferro. Ah, Nel, não era isso. Sabes muito bem o que é que eu queria dizer, mas não te convém falar no assunto, não é? Pois, está bem. Afinal, ADN é o quê? Vamos lá a saber. ADN. ADN é a sigla composta pelas iniciais do nome ácido desoxirribonucleico. Ouve lá. Porquê é que te estás a inventarem? Porquê é que tu... O que é que... O que é que passa a você? Pela cabeça? De vez em quando, pronto. Vou aqui fazer um brilharete. Vou inventar qualquer merda, que é porque é para as pessoas que querem espantar. É que se for preciso eu também invento, filha. Eu também invento. Queres ver, hein? Supercalifraschilístic, é que espiralidoso. Nel, o ácido desoxirribonucleico foi descoberto em 1953 por dois cientistas. Um americano, James Watson, e um inglês, Francis Crick. Ambos receberam no Prémio Nobel da Medicina pela sua vá. Descoberta genial científica. Mais alguma informação? Francis Crick? Olha, o supercalifragilístico e que espiralidoso foi inventado pela saudona Juliandes e pela mulher do Crick. A Cricka. Que era a prima, sabes de quem? Da Senaita. Filha, sabes de quem? Da Condença de Fejeca. Oh, filha, vem inventar para a tua casa. Oh, está bem, está. A Cricka. A Cricka. Então voltou, foi? Estou sem sono, estou esquisita. Eu também. Dei-me agora um daqueles quebrantes, pá. Nem consigo abrir os olhos, pá. Às vezes penso que fui picado pela mosca de setungui. Sete-cé, Anel. Sete-cé. Como é que uma mosca consegue ter veneno suficiente para pôr uma pessoa a dormir aí? Ah, Anel, as coisas não são bem assim. Ah, não são. Como é que a mosca faz para não esperar dormir, quer dizer? Hipnotiza-nos, não? Ah. Pegam cada um dos alvéolos das bolhas dos olhos, assim, fixam-nos com muita força e enquanto faz... Da gente ficar bem hipnotizadas, não? Não, Anel. A culpa é dos tripanossomas. Dos tripa de quê? São protozoários, parasitas da mosca que provocam a doença do sono. Pois está bem. Protozoários. Como é que a mosca os transmite a nós? Cagas-os. Caga-os, Anel. Pronto, foi o que eu disse. Caga-os. O que é que tens de estar a ver? Te vou dar uma coisa do... A América é um espetáculo, pá. E tem piada que não foi a primeira vez nem a segunda. Estás a falar de quê? Que um ator de cinema chega a presidente da República. Ah, estás a falar de Regan? E do Bucha. Mas eu gostava mais do magrinho. Fazia-me rir mais. Tenha mais carisma. Mas qual magrinho? O estica. Gostava mais de ver trabalhar o estica. Estás a brincar, não estás, Anel? Hã? Estás a brincar? Estou. Não podias. O que é que seria um ator português chegar à presença da República? Olha-os a cá a esperar. Portugueses? Estão tudo bem? Portugueses, como é que estão? Está tudo bom? Estás a Cachos Pereira. Os dois de mar. Alvo Pou. Estás um fervente especial. Preparas-te de novo. Espinou Portugal. O Diogo Infante. O Diogo Infante. Portugueses. Eu gosto muito de Shakespeare. E de Amulete. Portugueses. Amulete. 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 Amulete de queijo confiável. Olha-se que este digo. Eu votava no Nicolau Branagh. Como passa, senhor contente? Como está, senhor feliz? Diga à gente. Diga à gente. Diga à gente. Diga à gente. E neste país. Parararapão. Tenta-a ver-se. Tenta-a cantar, hein? Carvacas, carvacas de gás atrás de mim, sabe esta, o gachapes, sem poço, porque não te acalhas?